O esporte brasileiro perdeu um dos seus grandes atletas, o carioca Pepe Lopes morreu durante uma competição de voo livre no Japão. O campeão mundial de voo livre em 81, Pepe Lopes, estava participando do campeonato internacional aberto do Japão em Wakayama. Ontem, depois de garantir a segunda colocação no torneio, Pepe ao tentar o pouso se chocou com uma rocha. O piloto morreu no helicóptero de socorro a caminho do hospital. Pepe nasceu no Rio de Janeiro, tinha 33 anos e uma grande paixão pela natureza. Desde cedo se dedicou ao surf, onde foi destaque, tornando-se popular e admirado. O contato com o sol, o vento, o mar, exercia sobre Pepe uma irresistível atração. Mas, as descidas e as manobras radicais nas ondas foram trocadas em 1979 pela asa delta. O homem realizava o velho sonho de voar, de olhar a terra de cima e o céu bem mais perto. E também no novo esporte, revelou-se um campeão, um craque do voo livre. Com os pés no chão, admitia estar praticando um exercício perigoso, pondo a vida sempre em risco. Mas, é fascinante, acrescentava rapidamente. Em 1984, disputando o campeonato brasileiro em Governador Valadares, Minas, sofreu uma queda feia, que lhe custou um susto e muitas fraturas. Encarou a morte de frente e continuou a voar. De personalidade cativante, fazia dos dois trailers, onde vendia sanduíche natural na Barra da Tijuca, ponto de encontro obrigatório de esportistas e curiosos. Afinal, fora o amigo, estava ali um campeão mundial, título conquistado em 81 no Japão, onde acaba de sofrer a mais terrível derrota, a última. Pepe era casado com Carolina e pai de Bianca e João Pedro. Deixa também muitos amigos, saudades e um imenso vazio no esporte. Um piloto conhece muito bem o Japão, é Paul Geiser. Bicampeão brasileiro, Paul participou de quatro mundiais e disputou o título de 81 exatamente com o PP no Japão. Paul sabe bem as dificuldades dessa que foi a última prova de PP. A prova era uma prova dificílima e o vento não permitia fazer naquele dia, ontem, essa prova. E o PP estava em segundo e o piloto que estava em primeiro já tinha decolado e o PP foi atrás dele. E se ele não decolasse ia tirar um zero porque os juízes não tinham fechado a janela de decolagem. E o PP não era piloto de tirar zero. Era o nosso Ayrton Senna e essa garra de vencer fazia ele esquecer todos os perigos. E o Japão tem esse problema. Os moos não têm árvores que tornam o voo livre seguro como acontece aqui no Rio de Janeiro. E se há um erro, se há algum probleminha, a coisa fica feia. Infelizmente perdemos um grande amigo e um grande piloto.